Fala aí pessoal, aqui é o Veneno Xtreme trazendo mais um vídeo aqui no canal Tô aqui com o Diego do Lacha Fala aí galera, beleza? Galera, o Diego joga gangbiscos com a gente E aquele Dead by Daylight Como é que é o grudinho de guerra? Eu falei no meu vídeo lá Eu falei, vocês vão reconhecer o Diego por esse grito Galera, vamos dar uma volta aqui Pelo apartamento que a gente alugou Isso aí, nós estamos no Ape aqui bacana É bacana, o Ape é muito maneiro Cadê? Ah Marco, vai fechar a porta Eu ia mostrar ele galera Ele falou que tá pelado Mostra a tatuagem pra galera Pera aí, tá botando a tanga dele lá gente Ele foi pego desprevenido Eu fechava outra porta aqui Cara, eu vou mostrar Isso aqui é tipo, o que é isso aqui? A sala de televisão, que é a única televisão que tem Essa aqui tá ali Já abriu ali a porta, a gente já vai adentrar lá pra dentro Bom, vamos entrar galera Vamos andar e vamos ver como é que é O apartamento é quatro quartos Fala um motivo principal do teu local Você falou que tinha que ter um escritório pra tu Ah, eu mostrei meu escritório no vídeo de ontem Ali Cheio de mala Vamos pra onde agora? Vamos Vamos no quarto do presidente galera Olha só o tamanho do bicho velho O cara entra ó Olha a distância Muito brincalhão Aí ó, fralda pra vocês guardar a fralda Uma fraldinha lotada Carrinho do Diego que tá aqui Tá fazendo a alegria da casa Tem um quadrozinho do Buda aqui galera Maneiro pra caramba Quartão grande pra cacete Galera, quando vocês forem viajar Diga pra galera também né Diego? Tipo, vai no Nubuking velho E procura apartamento não, no hotel não Exatamente Mas nós procuramos esse apartamento no Nubuking A gente tava lá na casa do Vendo reunido Falei, vamos escolher alguma coisa que acomode todo mundo De forma que depois a gente consiga ter um espaço também pra ficar junto, unido Depois vai mostrar aqui É, tipo, a gente pagou barato demais nesse apartamento Tem quatro quartos Tem 220 metros quadrados E cara, por quatro dias valeu muito a pena Se a gente fosse pra ficar num hotel ia ficar cada um no seu quarto Não ia ter tanta interação né Com certeza Da galera E olha só Isso aqui tipo, eu acho muito maneiro essas janelas dele Começa aqui assim E dá a volta toda No quarto Que tem aqui no quarto todo imobiliário Olha os pokémon lá embaixo Fala pokémon Ninguém deu tchau não Ninguém deu tchau Eles não são do Brasil não Eles são aqui do Chile Ninguém conhece a gente Tem campo de golfe Oi, tem campo de golfe aí? Aqui, isso aqui é um campo de golfe Daqui a pouco nós vamos lá dar uma tacada lá Campo de golfe mano Ah, vai ver um carro importando grama ali ó Ah, peguei, peguei É tipo um tratorzinho que tá vindo dali Isso ali Beleza Vamos continuar aqui Pra vocês vão ver E como eu disse Quando vocês forem viajar Pesquisa pra caramba Que vale muito a pena O dinheiro que vocês vão poupar na moradinha Vocês vão gastar depois comendo Essa foi a nossa intenção Gastar pouco Pra nós não ficar E depois gastar o resto comendo Tem duas banheiras Tem quatro banheiros São quatro banheiros São quatro banheiros Tem lugar pro cara mijar pra todo canto Tem velho Isso aqui o cara anda por aí e tá lotado Eu tô sem álcool Eu aqueci meu óculos no aeroporto No Rio Eu mostrei esse banheiro aqui? Não Deixa eu mostrar outro banheiro aqui Aí o tio vem igual um papó de banho Outra banheira aqui O que eu não gostei muito foi disso aqui Eu queria que fosse blindex Mas é a cortina O Mariano morrendo de rir Sai daí ô crocodila Marco velho lá Vem o Marco De novo Ó ó ó o Marco Por que que a gente chama de Eu me chamo o Marco de Marco O nome dele é Geraldinho E ele me chama de Marco É porque a gente tava onde? No Morro da Boa Sul Velho Nós estávamos Nós estávamos Nós estávamos em Foz do Iguaçu E vimos esse vídeo do Marco velho Lá veio o Marco Ficamos vendo umas cem vezes E a gente só chama agora no Morro da Boa Sul Só o Marco velho Marco velho Cara esse quadro aqui é sinistro mano Não é gordura dá pra procurar uma gordice Não vou mostrar que na geladeira é só coisa light Que come é só fruta Não tem nada disso não É suco ó Mostra o suco Não É suco é suco galera É de bruto Cara o seu geladeiro tá Tá juvinho aí Olha o tamanho Olha o tamanho Já mais tudo te ouvendo Olha o tamanho Olha o tamanho Cara a Tami vai ser segurando isso Traz aqui pra sala Essa aqui é a cozinhazinha galera Toda direitinha A Mano tá fazendo aqui a comida pra Dieguinho Dieguinho é o filho de Diego É Só coisa igual o pai dele ó Tchiu 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 Um forninho Aqui é um assalinho pra tomar o café da manhã Mas como nós estamos seis Nós tomamos nessa mesa aqui A Mô tá lavando as fraldinhas de Dieguinho ali ó Olha ó Ah tá com vergonha mano Aqui desse lado é o escritório Eu mostrei ontem no outro vídeo Vou até mostrar de novo Que de dia pode ser que apareça melhor Cadê Aí eu mostrei a magnífica vista Que tem pra ali Diego Mostrou? Aham tem a vista pra lavanderia Beleza Tem um banheiro no escritório Tem um banheirinho Tem um chuveiro no escritório Exato Se precisar acordar Tá outro banheiro aqui Esse aí ó Pip room galera Vocês tem um game room de vocês Nós aqui temos o pip room Bolado Comenta quem assistiu o pip room É lá ó Não é aqui não Não É aqui A galera tá acostumado a ver o game room do Edu Nós mostramos o pip room Pip room do que vem Ah A Dura treinando já Esse aqui é Guinho Fala assim Oi eu sou o menorinho Eu não pago lá pro Venmo A salinha a gente costuma ficar Passar a maior parte do tempo Que é um ambiente que a galera socializa Isso aí Essa estátua achei muito maneirinha Ah Diego pega lá aquele saco de biscoito Pô Então vai ser Eu e o Diego segurando aquele saco Eu não Cara No Brasil tem Sacão de biscoito gigante Tem um sacão de biscoito gigante Porém não é do tamanho desse mano Cara Olha o tamanho disso Ô Dudu filma aqui Ah não consegue Caraca Mas tá bom Consegue? Eu seguro ele Isso é muito grande velho É muito gordice Pra quem gosta de gordice a gente tá Feito Essa estátua aqui eu achei muito bacana velho É um gladiador E ela é pesada Diego isso aqui É de ferro mano Vai treinando aí Vai treinando cocodila E no Brasil Esse chocolate galera É muito caro esse chocolate pequeno Esse aqui no caso Esse aqui tá gigante E eu comprei com o Duda No Brasil 200 gramas 200 gramas Da Milka Isso aqui em Portugal tipo É baratíssimo Porém no Brasil Nós compramos esse da Milka Pagamos 16 ou 18 reais Um pacote desse E aqui tipo Muito mais barato Bom nós vamos aqui Agora que eu quero mostrar pra vocês Aquele maior prédio da América Latina Eu não sei se é da América Latina só Ou se é da América toda Porque depois caiu o World Trade Center Tá ligado? Ele pode ter se tornado o maior da América toda Eu tenho medo Eu vou ter que colocar minha mão pra fora velho Desculpa a ilusão Tá ficando um pouquinho ruim Deixa eu encaixar minha mão aqui Pra minha câmera não cair E eu perder os meus vídeos Olha lá galera Olha aquele prédio lá Tu sabe quantos andares tem Diego? Ó é andar pra caramba hein É andar pra caramba? Não sei a quantidade exata não Olha ali galera O bicho é gigante Gigante, gigante, gigante Meu Deus Ó O bicho é bonito De noite fica lindo Bonito? Nós estamos aqui no mono andar Estamos com uma vista também privilegiada Eu acho que a Cordilheira dos Andes Eu acho que é aqui pra trás mano Aqui ó Nós vimos na foto galera Aqui atrás ó Tava cheio, cheio, cheio de neve Porém nós viemos um pouquinho mais atrasado Chamando o dia Que a gente ficar assim de fundo Pra Cordilheira dos Andes Aquelas montanhas galera Que tem lá atrás Ó vocês estão vendo Que tá em cima das árvores Essas daqui ó Nas fotos tava tipo tudo branquinha Agora não tá assim tão branca Mas nós vamos tentar encontrar neve Aonde nós vamos? Na Argentina? Vamos pra Argentina Pegar o carro, pegar a estrada Mendoza Fazer uma das caressias mais bonitas do mundo Eu vou gravar com a GoPro Vou gravar com a GoPro galera Ela tá no Babatá Aí show de bola Ah nós alugamos dois carros Dois Rave 4 Rave 4 Toyota Eu achei duro hein Parece seu nome num jegue velho Eu juro Ó velho Eu achei que tá bom pra caralho Eu tô acostumado a andar de mula Então jegue nem sei o que que é Mas tá chuva hein Lá em cima deve dar pra ver a nevezinha Não, lá em cima eu acho que dá Tem, tem No vídeo tá aparecendo? Deixa eu ver, lá em cima tem galera Deixa eu tentar dar um zoom aqui ó Deixa eu ver Olha lá Tem pouco Pouco, pouco, pouco Mas tem alguma coisa É E nós vamos andar Nós vamos também Naquele restaurante que Giratório o nome dele Gira igual um crocodilo Ele fica girando Eu ainda não sei como é que aquilo funciona não Tô com medo do cacete lá Eles disseram que o restaurante gira galera Você tá tipo assim aqui Agora você tá olhando pra lá Daqui a pouco você vai girando junto Com um andar inteiro do restaurante É Eu espero que ele gire devagar Que o cara não Imagina tu já come Já caça o banheiro passando mal Beleza galera Esse foi o nosso vídeo aqui Mostrando o apartamento onde nós estamos Deixa aquele like Compartilha o vídeo E é isso Valeu Diego Dá um joinha lá Dá um joinha muito importante Um grande abraço Comenta Peraí, peraí, peraí Comenta quem viu o pipihum do Venom aí Pra ver se vocês estavam prestando atenção no vídeo Escrevei eu vi o pipihum O Venom não tem game room Mas tem um pipihum Galera um grande abraço Fiquem bem Valeu